Pronto Olá pessoal, mais um vídeo aí pra vocês O vídeo hoje é um config Ele Tá com O LED piscando E o O LED do timing Tá ligado também Eu vou mostrar o defeito Vou Deixar aí o Modelo na descrição Do vídeo Também aqui como é que tira A peça Na parte da placa eletrônica Começar a desmontar ele O LED Tá piscando Tá piscando Vamos lá. O bom é você desligar logo, tirar da tomada ou desligar o disjuntor, eu vou desligar aqui o disjuntor, para poder mexer aqui na placa elétrica. Aqui tem um parafuso, vou soltar aqui a proteção da placa eletrônica. Pronto, está aqui, vou puxar aqui a placa eletrônica. Para que ela possa vir, aqui tem um terminal aqui do transformadorzinho da placa, ele tira. Tira aqui, e também aqui o do motorzinho. Aqui, soltar aqui o motorzinho que fica aqui na caixa, aí ele vai estar mais em espaço aqui, para ter acesso. Aqui, essa aqui ó, é o da serpentina, o sensor da serpentina. E esse de baixo, é o sensor de temperatura do ambiente. Eu vou tirar o sensor de serpentina. Tirei ele aqui. Pronto, eu vou testar ele, para ver se ele está com defeito. Pronto, isso aqui é o que eu tirei da máquina. Aqui ó, vou tirar aqui, é só levantar aqui ó, essa pecinha. Levantar aqui também. Pronto, tirei aqui. Vou botar aqui para testar. Vou botar aqui na escala de 20K. E aqui a gente vai testar aqui uma ponta, e em outra ponta. Pronto, ele deu... Pronto, aqui ó. Pronto, aqui ó. E aqui. Ali, deu... Ponto 10. Tá muito abaixo a resistência. Esse sensor aqui, ele tá... Esse sensor aqui, ele tá... Esse sensor aqui, ele tá... Ele tá alterado, né? Ele tá muito abaixo do... Do que era para estar. O bom é... Quando acontecer isso, procurar assistência técnica. E comprar... Com o modelo do aparelho, né? Aqui ó. Tirei aqui também. Pronto, aqui eu tirei. Vamos ver aqui. Aqui ó. Deu 19.15. 1.8. E... Na medida... Quando a gente bota no aparelho, a resistência vai ficar bem baixa se você pegar um sensor com a resistência baixa quando ele ligar no aparelho que ele começar a medir a temperatura na serpentina ele vai zerar, aí termina dando defeito o ideal é você procurar assistência técnica e comprar pela assistência técnica o sensor tanto de temperatura como o sensor de serpentina eu vou botar aqui e apertar um pouquinho aqui e agora eu vou botar aqui vou botar aqui vou colocar aqui no terminal dentro vou colocar não esquecer de colocar o terminal aqui do transformador do motor aqui aqui colocar no lugar pronto pronto o pessoal já está montadinho aqui o molde juntou aqui e aí e aí e aí e aí e aí já está funcionando e foi trocado aqui o sensor da serpentina o sensor da o sensor da serpentina estava com um defeito com resistência muito baixa ele estava provocando o defeito do o led ficar piscando se gostaram do vídeo dê um gostei aí se inscreva no canal para ajudar e qualquer dúvida só deixar nos comentários que na vendida do possível a gente está aí respondendo e obrigado e até o próximo vídeo tchau